Eu vou voltar pra putaria com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria pensar E vou gritar bem alto na frente da sua porta No teto do meu carro Putaria, eu tô de volta Alô putaria, eu tô de volta Demorou é gás? Eu tinha parado de beber Tinha parado de fumar Fui parado por você Me luxar e gostar Mas você não deu valor Bem que tinham me avisado Agora eu vou voltar pra minha vida do passado Vou voltar pra putaria com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria pensar E vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu carro Putaria, eu tô Eu vou voltar pra putaria com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria pensar E vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu carro Putaria, alô putaria Eu tinha parado de beber Tinha parado de fumar Fui parado por você E lutar e gostar E lutar e ostentar Mas você não deu valor Bem que tinham me avisado Agora eu vou voltar pra minha vida do passado Eu vou voltar pra putaria com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria pensar E vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto da minha marca Putaria, eu tô Eu vou voltar pra putaria com os meus amigos Lugar de onde eu nunca deveria pensar E vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu putaria Eu tô de volta Isso é chapada, é vento Chegou a ver o look, hein 7191644019